Ah, eu sei, aqui tem um atalho que eu pego que passa por lá. Pra que lado nós vamos? Por que não escolhe? Vamos por aqui. Ai meu Deus, você tá bem? Vou ficar. Vem cá, eu te ajudo. Isso é uma câmera? Ah, deve ser pros animais, né? É. Ou pra trilha. Faz sentido. E aí Vamos lá. Uma caixa pra guarda florestal. Tipo, é um lugar com suprimentos pros guardas se eles estiverem na floresta. Guardas peladas? Parece que sim. Corre! Não! Não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nick! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filho da puta! O que você está fazendo? Quieto! Droga! Ouviram isso? Parece que temos uma escolha Será que devemos forçar nos pertences de outra pessoa? Ou abrir esse alçapão assustador e ter uma morte horrível e dolorosa? Realmente não tem resposta certa Mochila, então! Ah, e sabe o quê? Eu acho que eu vou me vestir Vocês já viram demais Legal! Tá, então... Acho que tem alguma coisa lá em cima E com certeza, eu não vou me assustar Podem apostar Adeus, mundo cruel A cortina tá se fechando e eu não tenho tempo pro bis E não sei o que você viu Ai meu Deus, ai meu Deus! Ah meu Deus! Ai meu Deus! E ai meu Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 AI, PORRAS Merda Olha por que você... Eu nunca fiz isso antes, pai. Eu nunca fiz isso antes, pai. Eu nunca fiz isso antes. 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 Ok, 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 ok. Conseguiu! É, acho que descobri minha vocação. Tava na hora! Tá, agora vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar. Isso! Ah, não. Merda, merda... Tem alguma coisa vindo! O quê? Você esconde! Tira! Tira a porra do abisomem da porra do carro! Porra... Anda logo, porra! Tira a porra do abisomem da porra do abisomem da porra do abisomem da porra! Tira a porra do교 saisido! É uma investigação das coberturas! O que eu canto com a cor de abisomem da porra do abisomem da porra do abisomem dasªintéitas extraterrestres? Ah! Ah! Tchila! Não! Ah não! Ah... Não, não, não... Não, não... Não, não... Dio? Vamos lá. Vamos lá.